Salve galera, beleza? Mais um vídeo aí E hoje é de Pac-Man Pac-Man sei lá o que, tá em inglês Pac-Man and... Esse daí, vocês vão ver o nome do jogo aí no título Esse daqui, ó Pac-Man and the Ghostly Adventure Beleza, tá aí o linkzinho aí, beleza? Esperou 5 segundos, clique em Fechar Propaganda Aí vocês vão precisar do Torrent Pra tá baixando Os links estão tudo aí na descrição, beleza? Clica aqui em Get Torrent Iniciar Aplicativo E dá um OK Aí vai começar a baixar seu jogo Beleza? Tá aqui, depois de baixar Tá aqui a pasta do jogo Vamos montar a imagem com Diamond Tools Só dá Enter aí Vai tá montando a imagem Depois, clica aqui Executar Setup Só esperar aí Dá OK Next Aqui galera, é o diretório De onde que você quer que seu jogo seja instalado Aí se você quiser mudar Só clica aqui em Browse Eu vou deixar padrão Next Deixa aqui Marcado pra criar um atalho Ficar melhor pra craquear, tá? Dá Next Install Então vai tá instalando aí o jogo E quando terminar E quando terminar eu volto Beleza galera Agora aqui Instalem aí o DirectX E se seu Windows for 64 bytes É o X64 E se for 32 X86 Beleza? Eu não vou instalar, tá? Que eu já tenho Então vocês marquem aí E Finish Aí depois de ter instalado Vai lá no disco Que você montou a imagem No crack Ctrl A Pra selecionar tudo Ctrl C Vá aqui ó No ícone aí na área de trabalho Clica aí com o botão direito Abrir local do arquivo E cola Copiar e substituir Copiar e substituir Beleza? Então é isso Depois de ter feito isso aí Já está pronto Pra você jogar Beleza? Então é isso galera Se gostou Deixa aí seu like favorito E se inscreva aí Porque eu faço de muitos jogos aí Beleza? Então é isso galera Falou e até o próximo vídeo